Pra quem pisava no barro, hoje pisa no pedalinho do importado Pra quem pisava na lama, hoje é mó satisfação de ver minha família pisando na areia blanca O meu coroa tava felizão ligando pra nada, só desfrutando de uma vida cara De peão pela praia, com hat lupa na cara, reflete o sol quente na lente brilha E uma dose de black, essa é só pros que merece, gelo derrete mó maravilha Nós no pique praia, noite havaiana e ouro prato, mais uma vez ó nós aí de novo Pra deixar registrado, vou soltar fogos pro alto, que esse ano vai ser melhor que o outro E pra fechar com chave de ouro, ó nós aí navegando no progresso Pra iô, de novo, de novo, é tchau pros perrecos E pra fechar com chave de ouro, ó nós aí navegando no progresso Pra iô, de novo, de novo, é tchau pros perrecos Vida que não cansa, não dependo da poupança, mas fazendo grana como ninguém faz Aumenta a palma a cada movimento, ela se assanha como guio, faço dote Fumaça, canta, maresia, leva embora, eu faço essa brisa só pra ficar de marola Ontem sufoco e ninguém tava me olhando, agora é flash e o brilho aumenta Marro papá que vem de dentro, essência não se compra, eu me garanto no talento Por essa ponta a ponta eu bato e boto em qualquer pico Sou o menor responsa, respeito dos envolvidos, das chazinhas e dos bacanas Antes contava a moeda, hoje eu escolho o cardumi, as rosa quer virabela Vá passar lá no hook, avisa que hoje é festa e quando eu postar cê curte Os mandra aqui na tela, com as loirinha da PUC E pra iô, e nós aí Mais um ano, é nossa liderança Olha os mandra que adiando esperança Virei garoto e pra iô, e pra iô, e nós aí Mais um ano, é nossa liderança Olha os mandra que adiando esperança Virei garoto propaganda e pra iô E pra fechar com chave de ouro A nós aí navegando no progresso Pra iô, de novo, de novo É tchau pros perrecos E pra fechar com chave de ouro A nós aí navegando no progresso Pra iô, de novo, de novo É tchau pros perrecos Muita paz, muita paz Que esse ano de 2024 seja o melhor ano da sua vida Vamo que vamo, maloqueiro Prosperidade pra nós Gareguim funk insano Ativou uma do chucromelo, hein Lançou mais uma bomba Vou te lancer Já te sou Lançou mais uma do chucromelo Lançou mais uma do chucromelo